E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff visitou as obras da linha 4 do metrô, que vai ter 16 quilômetros de extensão e vai ligar o bairro de Ipanema, na zona sul do Rio, à Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. A previsão com a nova linha do metrô é que sejam transportados cerca de 300 mil passageiros por dia. A nova alternativa de transporte vai poupar tempo dos usuários, já que deve permitir fazer o trajeto da Barra da Tijuca até Ipanema em 15 minutos e da Barra ao centro da cidade em 34 minutos. Atualmente, nos horários de maior tráfego, motoristas e passageiros fazem o mesmo percurso, em média, em mais de duas horas. Engarfamento todo dia, é complicado. É um caos. Se você vir 4 horas da tarde aqui, pegar essa curva aqui para sair, você fica aqui meia hora, 40 minutos. Serão seis estações. Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, São Conrado, Gávea, Antero de Quental, Jardim de Alá e Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Até o momento, de acordo com o consórcio Rio Barra, responsável pela obra, já foram escavados mais de 7,5 quilômetros de túneis entre a Barra e a Gávea, com equipamento chamado Tunnel Borrow Machine, apelidado de Tatuzão, por abrir espaços embaixo da terra. Para esse trabalho, a obra da linha 4 do metrô emprega mais de 7.500 colaboradores, entre contratados diretos e terceirizados. Eu sinto feliz, né? Estar fazendo parte da obra grandiosa dessa, que vai ajudar a desafogar o trânsito, entendeu? Eu acho muito bom, vai ajudar bastante. Os 15 novos trens da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro começam a operar no primeiro semestre de 2016, antes dos Jogos Olímpicos. A expectativa é de que 300 mil pessoas usem o novo transporte por dia, circulando pelas seis estações, o que deve retirar cerca de 2 mil veículos por hora, em momentos de pico, nas ruas da capital fluminense, que passam a alguns metros acima daqui. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff visitou as obras da linha 4 do metrô no bairro de São Conrado. Empreendimento que conta com o financiamento do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no valor de 4 bilhões e meio de reais, do valor total do projeto, orçado em 8 bilhões e 600 milhões de reais. É gratificante para a gente, como profissional, e também sabendo que vai melhorar a mobilidade do trânsito aqui. Conforme eu fico muito tempo preso no trânsito, o metrô vai aliviar bastante. Isso vai ser muito bom para a gente.